e salve rapaziada mais um vídeo aqui do canal do bus que agora é que eu não sei vai ficar com o gatinho gatinho então eu descobri não na verdade eu relembrei que meu canal de origem ele não chama o carro é bom demais a mulher tá carregando na feira na mão é foda mano tá bom calor na rua tô aqui também tá tô invadindo essa porra aqui ó a gente tá dando voltinhas vai pra mim vai pra não sei os dois então a gente tá dando rolê aí estamos estreando né alemão comprou um celta até de solar ó ó ó ó eu ia comer muita vida num carro desse aqui ia transar olhando para a lua você é louco tio ó e depois ele vai mostrar que carro que é que é carro será que eu vou pensar que é não sei né tá será eu eu chuto um celta automático tá bom tá bom rapaziada olha eu comprou um polo só que tem volante da hyundai ó aí eu carremei na da gambiarra mesmo mas nada não ó automático tem multimídia tem um piloto que não combinou com o carro então rapaziada só tá eu não estranhei porque assim eu tentei me ver aqui ó mas não sei tá sem quebra-sol vai tá e aí mano tá em adaptação técnica tá em adaptação técnica tá bom oi nossa maluco foi pra onde aí então a gente tá aqui no abc aí eu vim distrito né com na mão eu pensei que ia ficar sempre só de dinheiro né aí eu falei pô vou de volta né qualquer coisa já tem o dinheiro aí né aí vim passar melhor do campo do campo na mão e agora a gente tá indo comer um bagulho e na volta eu vou fazer uma adaptação da minha câmera para eu voltar com o meu canal aí na ti quer falar mais uma coisa eu quero mandar um beijo para minha mãe para o meu pai e primeiro cachorro e a paloma e a paloma a paloma a paloma a paloma a calazaca azul olha 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 já invadindo a minha irmã não tá minha gata minha gata bicha olha quanto trouxa a parada atrás do busão mano ó 12 carro demorou rapaziada até o até daqui a pouco neguim favelado elegante largado no toque da nave desabilitado de meia tá dando trabalho e as causas e caps empino rápido de golfão rebaixado e no teto solar é frumato pro alto bico fala que menos afogado pergunto do relógio portado da loira do lado canque exalado e o nike de mil malandreado Chama que tá teno, tá legalizado Nós e nós e nós e elas, três dia virado Chama que tá teno, tá legalizado Nós mais rock e várias Chama que tá teno, tá legalizado Maloqueiro e aspa de três dia virado Chama que tá teno, tá legalizado Nós mais rock e várias Salve rapaziada Rolezinho de caranga nova Estamos indo lá pra casa do Gus Esse videozinho aqui eu vou apresentar caranga pra você Olha quem tá gritando aqui do lado O Gus tá aqui junto, ele veio de moto A gente tá indo lá pra casa dele Eu tô indo de carro Que amanhã eu vou trabalhar Eu vou dormir lá E ele tá levando a moto dele junto Pesado Isso é bagunça, mano O bagulho é pesado A street tá berrando demais, 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 demais Aquele escapezinho tá cabuloso E aí E aí